E aí, pessoal, beleza? Sou William Gama, seja muito bem-vindo aí ao canal, bora pra mais um vídeozão aí da série Free to Play e Nidavellir. Então tô aí com a minha famosa party tentando pegar nível 400 e lembra, o último vídeo que eu fiz aí dessa série aqui, pessoal, eu falei que eu ia ficar nesse spot até eu pegar aí o Scroll Wizard, né? Que ali é do SM, que dá pra utilizar no Kundum e na Lemúria. E eu consegui, pessoal. Depois aí de 3 dias, exatamente 3 dias, 24 horas no spot e olha só, eu ainda não peguei nenhum DC. Foi 3 dias aí literalmente diretaço pra conseguir dropar a skill. É muito difícil. Eu acho que de quebra é a skill mais difícil do game aí pra você conseguir, viu? Porque o skillzinho é difícil de cair e quando cai tá muito caro, tá? Então pra quem não sabe que skill é essa que eu tanto tô falando, que eu tanto queria aí colocar, é essa daqui, ó. A Wizard Enhanci, tá? Ela é utilizada ali, ó. Precisa de 1058 de energia e ela funciona no Soul Master, né? Que é o SM, na Rune, a Rune Mage, que é o personagem mais esquecido do Mooglobal. É coisa rara a gente assistir aí uma Rune Mage aleatória aí no cérebro. É muito difícil. Tu leva até um susto, né? Ninguém tá jogando mais com ela. Enfim, não caiu no gosto da galera, eu acho, a Rune Mage, né? Enfim, tadinha da bichinha, né? Precisava aí ter um upzinho, um upzinho, fazer alguma coisa pra galera voltar aí e querer utilizar ela, né? Mas vamos voltar aqui o foco aí. Então, SM, Rune Mage, o Kung do Memphis e a Lemuria. São quatro personagens que podem utilizar a magia Wizard Enhanci, tá? Então, finalmente caiu a Summoner, que pegou aí o item. Então, pô, valeu super a pena. Show de bola. O que eu vou fazer agora? Vou mandar esse item pro SM e eu vou estar utilizando aí o... o scrollzinho nele, né? O que esse scroll vai fazer? Vai aumentar um pouquinho o dano dele, mas vocês vão ver que não vai ser muito relevante não, viu? O dano dele não vai melhorar praticamente nada. Mas, enfim, né? Melhor do que não ter a skill. E ela é essencial, tá, pessoal? Essa skill a gente precisa porque na Master Level, quando a gente pega o nível 400 e faz a quest da terceira classe, pra gente continuar aí pontuando lá a Master Tree, a gente necessita dessa skill, né? Se você não tiver, vai ter que correr atrás de qualquer jeito. Então, é mais fácil você pegar logo, né? Tirar isso da frente do que você esperar chegar no Master Level e depois você ver, pô, eu preciso da skill pra mim continuar a distribuir os pontos e não tô conseguindo, né? Aí fica tudo em cima da hora, fica aquele desespero pra você tentar pegar a skill. Então, é mais fácil vocês já tirarem isso da frente enquanto os personagens estão caminhando ali pro Master, né? Então, minha Summoner, ó, devagarinho tá indo, hein? Totalmente no free. A gente não viu o Server Gold até o momento. Vou colocar eles logo, logo. E ela já tá nível 341. Tá upando até que rápido, viu, pessoal? Pelo fato de os personagens tá com o item da Quest, né? Tá com uma asinha meia boca, ó. Tá vendo? Tem uma asa aí mais zero ainda da Summoner. Tá com o itemzinho X. Enfim, do jeito que os personagens estão aqui, eu meio que tô indo rápido, tá? Não tá devagar, não. 341, já já a gente tá no 350. Daí depois a gente mata esses 50 níveis aí finais indo pro VIP, né? Fazendo alguma coisinha desse tipo. Mas, tô contente. Devagarinho tá indo, é só não ter pressa. Como eu sempre falo, ter constância aí pra você chegar no Master Level. Dá pra ir totalmente no free. Dá pra ir totalmente do zero, sem recurso nenhum. Então, enfim. Não gastei nada até agora e a gente tá chegando lá. Então, como eu disse pra vocês, né? Antes da gente mudar ali pro SM. Tava nesse spot aqui pra pegar a skill. Então, mais pra frente, a gente vai voltar lá pros mapas elementais. Tentar upar em um bind, né? Novamente. Ficar aí com os personagens lá nos mapas elementais e tentar pegar um pouquinho mais de XP. Aqui, ó. A gente tá pegando quase 400 de XP. Lá, pelo menos, tem que tá em 450, 500. Que já vai tá ganhando um pouquinho a mais aí de experiência, né? Vai ficar um pouquinho melhor o up. Além disso, né? A gente consegue aí coisinhas melhores aí pra vender. Por exemplo, pegar esses Dark Spirits aqui que dá Zen, né? Lá a gente consegue pegar em uma gama maior, né? Então, a gente consegue farmar melhor esses esses Spirits. O Quest of Monarch. Lá a gente consegue pegar com mais facilidade também. Consegue pegar alguns pentagramas, né? Apesar que meus personagens já tem. Mas dá pra mim ajudar o pessoal lá da guild, né? Pegando esses pentagramas aqui do nível 150. Então, enfim. Tem muito mais coisas a fazer ali nos mapas elementais do que aqui em K2. que em K2 era exclusivamente pra pegar essa skill mesmo, né? Então, vamos lá. Vamos mudar pro SM. E a gente já... Já vou deixar o trade feito, tudo bonitinho. E a gente já utiliza aí nele, beleza? Quer comprar Wcoins num preço muito mais acessível do que direto da WebZen? Eu tenho parceria aqui com o canal com a Portal dos Créditos. Pra você estar acessando é www.portaldoscreditos.com.br. Além disso, tem o cupom de desconto GAMA. Colocou o cupomzinho aí, já vai tá tudo certo. Pra ficar mais fácil, eu vou deixar linkado na descrição do vídeo, já com o cupom colocado e nos comentários. Então, é só acessar que vai tá tudo certo, beleza? E além disso, eu tenho parceria com a EasyTleg. EasyTleg vai melhorar sua rota de conexão. Por consequência disso, você vai ter muito menos desconect aí no GMO. E além disso, o MS vai ficar mais baixo. Vai ter menos atrasos aí no game. Então, você tem 20% de desconto a primeira compra, caso seja a sua primeira compra da EasyTleg. E também, você tem 3 dias aí gratuitamente para tá testando. Não precisa colocar nada, é somente criar seu login e senha e acessar esses 3 dias, beleza? Caso não saiba como usar, vai tá na descrição do vídeo aí o tutorialzinho de como que você usa um GMO. Beleza? Bom, então estamos aí no SM. Antes da gente colocar isso aqui, ó, SM tá no nível 332. O pôr um pouquinho menos aí do que a Summoner, mas tá indo também bem, né? Por enquanto, ele tá, ó, 263 de força, 500 de agilidade e 1091 de energia, tá? Vou aumentar aqui um pouquinho mais de energia e a gente vai indo aí conforme dá, né? Então, a SM tá utilizando esses itens aí, ó. Esse Step of Resurrection eu dropei lá em Atlas, logo no comecinho aí da jogatina e do Avelir, essa asa foi o vídeo que eu fiz aí anterior que foi a melhor aquisição que eu tenho aqui no Avelir, que é uma asa mais 11 com Life e Luck, né? Tá bem bonita essa asa aqui. O restante aí tudo item em churuca, né? Mas enfim, então tá aí. O que que a gente vai olhar? Vamos ver se vai melhorar aí o dano dele ou não, ó. Wizard Damage, 205, 388. Então tá isso aí de Wizard Damage e a skillzinha tá aqui, ó. Wizard In Yes, tá? Então vamos colocar ela. Boa! Tá aí colocada. e a gente vai utilizá-la, né? Então, ó, tá aqui, ó. Expansar um Wizard. Deixa eu afastar aqui pra ficar mais legal. Eu vou colocar no lugar. Vamos ver aqui. No lugar não, né? Na verdade eu vou deixar aqui, ó. No 9 mesmo. como ele é puro PVM não tem muita importância a ordem das skills. Não tô indo pro PVP pra tá utilizando aí nas teclas certo. Então, qualquer lugar serve. Então tá aí. Salvar. E a gente vai colocar, ó. Fim. Boa! Skill. Até esqueci já. Vamos apertar o C de novo. 323. A 161, 323. Vamos colocar salvar. E aí ele vai utilizar, ó. Dá um playzinho. Beleza. Então, será que melhorou? Não melhorou muito não, hein? Pô, esse é a Mace e faz eu passar vergonha, hein? Não melhorou nada. Mas, enfim. Tá aí utilizada a skill. Ó, 329 a 388. Então tá aí. Vamos lá. Deixa eu vir aqui pra baixo. Então ele fica agora rosado, né? Uma aura aqui em volta dele, ó. Pra quem não conhece, ó. Tá vendo? Não sei se dá pra vocês repararem. Fica um negocinho meio rosa, né? Em volta dele é porque tá utilizando, ó. A expansão Wizard, ó. Minimum Wizard Increase aí em 29 minutos, né? Então, ó. O dano mínimo aí do SM fica melhor. Deixa eu voltar lá pro spot e ajudar a galerinha aí a matar, né? Pelo menos atrapalhar aí os caras baterem na gente. Bom, então era isso. Era só pra falar pra vocês que realmente consegui a skill. Demorou pra caramba, né? Foram três dias aí inteiros pra conseguir dropar, mas dropou. Então, pegou aqui em K2 depois da ponte mesmo, né? Deu certo. Não precisei comprar. Deixa eu até conferir se tem algum aqui vendendo. Eu sempre olho. Que ele sempre, nunca tem. Mas quando tem, é muito caro sendo vendido, né? Vamos ver se tem alguma. Não tem nenhuma, tá vendo? Então, quem dropa meio que vende ao preço que quer. Porque tá muito raro conseguir essa skill aí. Então, o que eu vou fazer? No próximo vídeo eu vou estar mostrando pra vocês que eu vou voltar lá pros mapas elementais. Então, lá nos mapas elementais a gente já vai ver tanto de XP que a gente vai conseguir, né? Qual o mapa que a gente aguenta. Talvez a party fique um pouquinho melhor. O SM agora tá de asa level 2. O BK tá de asa level 2. Os outros personagens estão de asa level 2. Que não era uma realidade há um pouco tempo atrás, né? Então, os personagens, entre aspas, estão mais fortes. Então, vamos testar lá em debenter. Se a gente aguenta ou não. Se não aguentar, a gente volta pra um bind mesmo. Quem sabe a gente consegue aí um spotzinho HS de o bind. Então, tem tudo isso pra gente ver aí no próximo vídeo. Isso aqui foi mais aí pra mostrar a Wizard em Anse, tá? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até a próxima. Falou. Fui. 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 Fui.